Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E bom rapaziada, eu estou aqui trazendo pra vocês esse novo jogo aí, 100% brasileiro rapaziada, para celular Beleza família? Esse jogo aqui é parecido aí com GTA brasileiro, dá um liguzão pra vocês aí rapaziada, no meu coça Rapaziada, estamos aqui no clima de Copa nesse jogo, dá um liguzão pra vocês aí rapaziada, olha o meu personagem aí, todo chavão, a camisa 10 E aqui tem logo o que rapaziada, rumo ao Exa né rapaziada, o Brasilzão aí, rumo ao Exa, cê é louco mano, no clima de Copa do Mundo e vai Brasil filho E rapaziada, só pra comemorar o clima de Copa do Mundo, bora fazer uma animação aqui rapaziada, da Copa do Mundo Pera aí, deixa eu ver aqui qual que é a animação da Copa do Mundo, acho que é essa daqui rapaziada, olha lá Bora aqui rapaziada, no clima de animação de Copa do Mundo, soprando ali aquele bagulho que nem sei o que é né mano Batendo ali o pezinho rapaziada e baixadinha, vamos que vamos filho, pique Copa do Mundo Rapaziada, o jogo tem favela e é muito zica mano, estamos batendo o pezinho ali, bora parar aqui mano Rapaziada, vou pegar meu coça aqui então e vamos que vamos daquele jeito né rapaziada Bora deixar nosso coça chave, bora mostrar a favela desse jogo, olha rapaziada, estamos no clima de Brasil mano Todas as lojas né rapaziada, vocês estão vendo aqui na frente que é o que é a mecânica rapaziada Acho que é isso mesmo, mecânica é loja de carros né mano, é loja de carros rapaziada Concessionária aí ó, no clima aí brasileiro né rapaziada, muito da hora, aqui também a mecânica Bora deixar nosso carro da hora então rapaziada, deixa eu entrar aqui na mecânica Bora deixar nosso carro chave, bora entrar aqui então rapaziada Vou colocar até aquelas bandeirinhas do Brasil né mano, acho que dá pra colocar rapaziada Bora colocar aqui as bandeirinhas do Brasil, acho que é aqui né mano, bora ver aqui rapaziada 2, cadê, onde é que tá será mano, 3, 4, bora ver aqui rapaziada, aí ó Dá pra colocar de um lado e de outro rapaziada, vou deixar só de um lado tá ligado, só desse lado aqui ó Tem vários tipos de bandeira aí rapaziada, mó da hora Bora tá passando aqui então, a primeira lá ó, rumo ao hexa rapaziada ó Isso é louco, uma mais chave que a outra né Então vou deixar essa daqui mesmo rapaziada, que é a mais daorinha ó Tem como eu colocar aqui do outro lado ó Mas é isso né mano, vou deixar só de um lado mesmo que eu acho que fica mais bacana, tá ligado rapaziada ó Apastando ali ó, como vocês tão vendo ó Que da hora né rapaziada ó Ó como é que fica chave o bagulho mano ó Isso é louco filho, bem destacado Rapaziada, eu vou tá mudando aqui a cor do nosso Corsa Eu vou deixar ele, bora ver aqui mano, bora pintar a lataria, bora deixar ele amarelo mano Pique do Brasil mesmo rapaziada, esse aqui é o Corsa do Brasil mano Então quero ver geral comentando aí, é, Corsa do Brasil, beleza rapaziada Que esse Corsa aqui ele é bem daora, tá ligado ó Deixa eu tá mudando a cor aqui rapaziada, no canto que eu tô pelo celular, tá ligado família aqui no jogo ó Bora deixar aqui o amarelo bem bacana mano, acho que é aqui ó Aí rapaziada, olha esse amarelo aqui mano ó Corsinha amarelo igual da MC Champions ó Um pouquinho metálico né rapaziada, da hora assim desse jeito Corsinha amarela aí, rebaixado Bora botar umas rodagens nele ó Umas rodagens bacana, bora bora rapaziada ó Tem vários tipos de roda aí ó, se liga pra vocês aí família ó Tem essa, tem essa, várias rapaziada ó Eu vou colocar aqui uma bem bacana, bora passar pro lado mano ó Vários tipos, acho que essa daqui é a mais chave né Tá da hora desse jeito aqui né mano, mas tem mais pra cá também ó É isso rapaziada ó Deixamos aqui bem bacana, é, e é isso rapaziada, vou colocar agora um som no nosso Corsa Bora ver aqui os sons né rapaziada ó, bora subir aqui o porta malas ó Vários tipos de som aí família ó Deixar um somzão pancada mano, nosso Corsa Daquele jeito fi ó Olha isso aqui mano, você é louco, mais chave que o outro Ó, neon ali, beleza Acho que eu vou deixar mano Primeiro lá, o primeiro tava da hora hein mano Bora voltar aqui ó, esse aqui rapaziada Primeiro não Segundo Terceiro Bora deixar um bem completinho, acho que eu vou deixar, vamos ver Bora ver, bora voltar Esse aqui não É rapaziada, vamos deixar esse aqui mesmo mano ó Tem como a gente colocar um neonzinho nele ali, mas vai ficar muito baiano né mano Ó Bora tirar esse neon dele então E é isso rapaziada, corcinha que bala mano ó Daquele jeitão rapaziada, bora dar ré aqui então ó E vamos que vamos fi, ai meu Deus Bate ali mano, a traseira do meu Corsa Eita rapaziada, acho que eu vou ter que levar pra arrumar hein, será a pintura depois É isso mano, deixa eu tá diminuindo aqui então rapaziada É, diminuindo aqui né, esse Esse porta-malas dele né mano Como é que eu fecho aqui o porta-malas, que é aqui aí Beleza, fechamos o porta-malas então rapaziada Bora descer a suspensão, que botamos suspensão na área Olha mano, como é que o bagulho tá rapaziada Cê é louco fi, ó Corsinha rebaixado, então toma rapaziada Família, eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu tirar aqui da moto suspensão aí Pronto rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui mano, o campinho Olha aí rapaziada É as fitinhas do Brasil ali né mano, mó da hora né rapaziada Olha, primeira pessoa aqui no jogo Ó, cê é louco fi, vambora Bom rapaziada, achei aqui o campo Bora colar aqui então, ó Campinho aí rapaziada, ó Baixados aí, ó Rumo ao Hexa A bandeira do Brasil aí rapaziada, ó Ó a bandeirona ali em cima ali família Cê é louco mano, o jogo tá aqui ó Comemorando aqui né, a copa né rapaziada 2022 Que tá rolando lá no Catar, né Então vamos sair aqui do carro família, ó Pra vocês verem aí como é que tá rapaziada, ó Dá um liguzão rapaziada O bagulho tá como? Fiz daquele jeito, ó Bora andar aqui, ó Se liga aí família, ó Aqui é o campinho rapaziada, ó Bem da hora aí, ó Se liga pra vocês verem, ó Bora fazer um gol ali rapaziada, ó Vamos que vamos, ó Daquele jeito, ó Bora correr aqui, ó Já vamos rapaziada Lançar aquele golzão do Brasil Ó, vambora Ó o golaço aí, ó Daquele jeito Bora comemorar aqui então agora rapaziada Ó, batendo o pezinho Toma Daquele jeito, ó Chama, fio, ó Então rapaziada O jogo mano, tá bem da hora, tá ligado? Deixa eu parar de comemorar aqui Como vocês viram O campinho bem da hora E tem a favela lá, né mano O jogo tem favela Vários carros aí Pra você selecionar Qual o tipo de carro que você quer Se você quer um carro rebaixado Esse aqui é um carro Normal, né rapaziada Daquele jeitão O meu tá rebaixado aqui, né rapaziada Meu corcinho, ó Bora botar um somzão nele Vamos colar lá na favela, rapaziada Botar um somzão Bacana, né mano Daquele jeito Botar o somzão pra estralar Então rapaziada Tamo chegando aqui na favela Dá um leadzão pra vocês verem aí, família Ó Imagens aí, ó Brabo, ó Chegamos aqui na favela, rapaziada Ó Nossa, esse corcinho brasileiro aqui, hein Rapaziada Cê é louco, mano O bagulho tá chave demais, rapaziada O bagulho tá pancada Cê é louco, ó Olha a favela luna aí do jogo, rapaziada Bem da hora, né mano Jogo brasileiro aí Lá no menu você pode selecionar vários carros E olha aí como é que tá a favela, rapaziada Bem enfeitada aí, ó Com tema brasileiro, né Bora deixar nosso carro aqui então, rapaziada Ó A favela é bem grande, mano Bora ligar aqui então, rapaziada Puxar aqui, ó Botar malas ali daquele jeito, ó Pra mostrar o somzão E bora estralar o som, rapaziada Daquele jeitão, ó Sadeiro no vídeo É rapaziada Então o jogo é esse daqui, família Eu vou deixar ele pra vocês aí na descrição Eu quero ver todos vocês baixando Pra jogar com o amigo de vocês Beleza, rapaziada O jogo é bem bacana aí, mano Muito chave E é isso, rapaziada O jogão aí, ó Brasileiro Para celular Fechou? É isso, família Eu tô indo nessa Um forte abraço Tamo junto E é nóis, rapaziadinha E é isso, rapaziada